Quando a gente estuda o TCP, o TCP e IP, a gente faz uma espécie de mistura entre o modelo OSI e o TCP e IP. Por quê? Porque normalmente os cursos e os livros... Eu sempre gosto de explicar o conceito de camada falando que as redes de computadores é um processo muito complexo de ser feito. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando foram criados os sistemas computacionais, pensa no primeiro computador lá, por exemplo, o ENIAC da vida, que foi criado lá para fins militares, né? Era uma máquina super poderosa, era capaz de fazer muita coisa, então assim, era, digamos, quase que uma obra-prima da humanidade, certo? Mas também muito complexa, né? Tanto que existiu toda uma evolução do hardware, né? Que passou lá pelas válvulas, transistores, até chegar nos circuitos integrados. E isso tudo quer dizer que existiu uma complexidade para criar um único dispositivo, um único computador. E que hoje, talvez seja até inferior a uma calculadora dessas que a gente usa, né? E infinitamente inferior ao nosso smartphone que nós usamos. Então, o que eu quero dizer com isso? Fazer esses sistemas altamente complexos, esses sistemas computacionais complexos, estabelecerem uma comunicação é algo complicado. Por quê? Porque com o passar do tempo, existiram diferentes fabricantes que começaram a criar os seus próprios dispositivos. E aí a coisa se complicou. Ainda mais por quê? Porque cada fabricante tinha a sua forma de criar o seu dispositivo, muitas vezes criando o seu próprio sistema operacional. Então, como interconectar esses sistemas que a gente diz que são heterogêneos, né? São diferentes. Como que se pode conectar eles? Então, um princípio de engenharia que foi criado foi esse conceito de camada. Que nada mais é do que delimitar um problema muito difícil, muito complicado, que é isso que eu comentei com vocês. Essa heterogeneidade toda dos sistemas computacionais. De se quebrar esses sistemas em várias partes diferentes e, através deles, fazer, então, uma comunicação em níveis de abstração. Isso é muito similar ao que se faz quando a gente aprende programação. Provavelmente, lá quando você foi aprender lógica de programação, em algum momento, talvez o teu professor te disse, Olha, pensa nesse problema em diferentes partes, depois a gente quebra ele em várias partes diferentes, resolve cada uma das pequenas partes e integra todas elas. E, a partir daí, sim, nós temos o nosso problema macro, o nosso grande problema resolvido. Então, cada camada de rede seria como se fosse uma dessas pequenas partes de como que se estabelece a comunicação entre sistemas operacionais, entre dispositivos, enfim, complexidades diferentes de hardware, de software. Como que se cria toda essa comunicação nesse contexto. Então, essas seriam as camadas. Nós podemos dizer também que cada camada opera como se fosse uma caixa preta. O que a gente quer dizer com uma caixa preta? Que nós conhecemos quais são as entradas e também quais são as saídas. Mas, aquilo que ocorre internamente, cada camada tem a sua forma e tem a sua maneira de implementar. Isso também é um bom princípio, uma boa prática, quando a gente trabalha com a parte de desenvolvimento de software também. Por quê? Porque quando eu sei quais são as entradas e quais são as saídas, caso dê algum problema dentro de um dos níveis de abstração, eu sei exatamente onde eu posso agir para consertar aquele problema. Então, vejam que existe uma relação entre os conceitos que a gente estuda em redes de computadores e muito daquilo que se aplica na parte de desenvolvimento de software. Aqui nós temos um exemplo clássico de duas infraestruturas de camada. Então, vamos supor que nós temos um guru que fala português aqui num local A e, de um outro lado, nós temos um filósofo aqui, que está num local B e que ele fala francês. Então, esses dois sábios desejam se comunicar, mas eles não conseguem falar diretamente. Então, isso aqui ilustra muito bem um contexto onde nós temos dois sistemas operacionais, dois sistemas computacionais que podem ter hardwares diferentes, sistemas operacionais diferentes e que desejam estabelecer uma comunicação. Então, aqui, nesse exemplo das camadas, nós temos toda uma infraestrutura que dá viabilidade, que dá um suporte para viabilizar, para facilitar, para implementar essa camada. Então, neste caso aqui, nós temos, num nível inferior, cada um desses sábios tem um secretário e esse secretário fala a sua língua materna. Por exemplo, o guru pode ter uma secretária que vai fazer a tradução do português para o holandês, por exemplo. E o nosso sábio aqui, o nosso filósofo do outro lado, ele tem um secretário que também fala holandês. Então, os dois intérpretes são capazes de se comunicar com o seu respectivo sábio na língua mãe, mas eles têm em comum uma outra língua, que é o holandês. Então, eles conseguem estabelecer essa informação. Então, vejam que logo após, nós temos uma infraestrutura de fax aqui, por exemplo, que poderia ser uma infraestrutura cabeada de rede, muito mais moderna, que possa ser utilizada para que o tradutor possa encaminhar para a sua respectiva secretária e essa mensagem venha a ser transportada de um lado A para um lado B. Então, através de toda essa infraestrutura, nós temos uma forma que o nosso sábio aqui pode falar que gosta de coelho e essa informação chegar em francês lá para o filósofo do outro lado. Por quê? Porque nós temos três camadas aqui que possibilitam essa comunicação. Caso exista algum problema, digamos, olha, existe uma divergência filosófica entre o guru e o filósofo, é uma questão que eles vão decidir em nível de dogmas, filosóficos, pensamentos, teorias, e que eles vão conseguir discutir. Por quê? Porque eles contam com uma infraestrutura que dá suporte para eles. O mesmo ocorre em nível de tradução. Por exemplo, olha, os dois falam holandês, os secretários falam holandês. Se caso um usou uma palavra que o outro não entenda, eles vão poder estabelecer uma comunicação, eles vão poder entrar no entendimento para que essa informação seja compreendida em nível de tradução no que concerne o holandês. E o mesmo ocorre em relação à transmissão da mensagem, seja via fax, seja via internet, seja via SMS, enfim, né? Cada secretário vai conseguir passar as coordenadas para que, em termos tecnológicos, essa mensagem seja compreendida. E se caso existir um erro em cada um desses níveis, fica fácil de identificar e solucionar também. Então é assim um exemplo, né, de como que funciona esse modelo de camadas. É importante mencionar também que existe um porquê dessa questão de se utilizar as camadas. Basicamente, existem dois principais motivos. O primeiro deles é que existem benefícios comerciais e o segundo é porque existem benefícios de projeto, tá? O que seriam os benefícios comerciais? Logo no início das redes, cada empresa tinha sua solução de redes de computadores. Então, cada empresa precisava dominar uma infinidade de conhecimentos para viabilizar a sua comunicação e a sua infraestrutura. E isso, consequentemente, vai gerar muitos problemas e vai complicar as coisas, certo? Então, uma forma de se passar, de se converter, de se desviar essa necessidade de um domínio muito aprofundado foi delimitar que cada empresa criaria o seu nicho de negócio, a sua especialidade seria um tipo de serviço de camada. Por exemplo, olha, algumas empresas como a Cisco, elas se concentram em oferecer soluções de redes em nível de camada de rede, seja roteadores, enfim, que vai pegar desde redes mais robustas ou até mesmo redes domésticas. E outras empresas vão se especializar só no nível de aplicação, por exemplo, como oferecer serviços de e-commerce, enfim, outros tipos de redes sociais. Isso permite, então, que toda a sociedade como um todo venha a se desenvolver. Por quê? Porque você consegue pessoas que são mais especialistas em algumas coisas. E os benefícios de projetos vêm a ser aqueles relacionados com as dificuldades técnicas mesmo. Uma vez que existe um problema em um determinado nível, fica mais fácil de encontrar o problema, como a gente já havia comentado. Agora, vamos falar sobre o modelo OSE e o modelo TCP. O modelo OSE vem a ser uma sigla para Open System Interconnection. Basicamente, ele foi o primeiro passo que foi dado para a criação de um padrão. Por quê? Porque logo que foram criadas redes de computadores, cada fabricante começou a criar as infraestruturas de redes da forma como achava melhor. E, em consequência, isso gerou redes que eram moderadamente eficientes, vamos dizer assim, e que funcionavam parcialmente. Por quê? Porque elas não eram capazes de se comunicar. Quando uma empresa queria ter uma tecnologia de rede, ela tinha que ter todos os dispositivos da mesma marca. Por quê? Porque senão não existiria uma conectividade entre esses outros dispositivos. Não daria para criar uma rede entre eles. Então, a OSE foi uma iniciativa, foi o primeiro passo que foi dado em termos da criação de um padrão. Ou seja, criar um entendimento entre todos os fabricantes, de modo que todo mundo seguisse as mesmas especificações para a criação das redes de computadores. Cabe salientar que o modelo OSE não consiste em uma arquitetura de rede. Ele vem a ser mais assim, a informar, ele vem a apresentar as camadas de uma maneira muito didática, vem a especificar o que são serviços, o que são protocolos para cada camada, mas ele não define tudo exatamente como uma arquitetura de redes de computadores. E, além disso, esse modelo possui sete camadas. As sete camadas do modelo OSE são a física, enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A camada física trata sobre questões de transmissão dos bits, conversão desses bits em sinais elétricos e vice-versa. A camada de enlace de dados, basicamente, ela estabelece uma comunicação que a gente chama assim, entre dispositivos adjacentes, ou seja, se tu visse uma rede de um todo, a camada de enlace possibilita que só dois pares que estão diretamente conectados, eles possam conversar. Então, tudo que concerne a comunicação entre dois dispositivos adjacentes é tratado na camada de enlace. A camada de rede é o nível de abstração onde você tem, então, um dispositivo A que é capaz de se comunicar com o dispositivo B, mesmo que entre eles venha a ter uma série de dispositivos. Então, ele vem envolver questões como roteamento de dados, protocolos e comunicação em rede e outras questões assim também. Na camada de sessão é tratado o diálogo, gerenciamento e até mesmo os tokens e sincronização. A apresentação traria a questão de síntaxe e semântica de informação, enquanto a aplicação viria a trazer aqueles serviços e tudo aquilo que o usuário está interessado. Aí você pode estar se perguntando, mas como foi definido esse número 7? Então, basicamente, foi feita uma analogia, um esforço, uma reflexão a respeito disso. Essa reflexão, ela partiu do princípio de que esse número não poderia ser grande o suficiente para que funções distintas não sejam colocadas na mesma camada. E ele deveria ser pequeno o suficiente para facilitar o controle. Então, foi uma reflexão a respeito disso, porque o número 7 foi pensar que ele não seria tão grande e nem tão pequeno e que seria fácil de se conseguir fazer tudo o que se precisava. O modelo TCPIP foi uma alternativa ao modelo OSE. Por quê? Porque quando foi criado o modelo OSE, ele veio a ser uma iniciativa mais burocrática, criada pelos órgãos internacionais europeus. E eles queriam se impor na visão de mercado. É isso que está escrito nos livros clássicos, que era uma iniciativa muito mais dominante, que era tomada iniciativas criadas por burocratas, que não ouviam muito os pesquisadores e nem os programadores. Então, essa foi a visão que a gente encontra nos livros a respeito da definição do modelo OSE. Alguns outros pesquisadores que vivenciaram isso no Brasil já trazem um pouco diferente, que não seria bem isso. Hoje se fala muito que o OSE não teria uma aplicabilidade tão grande, mas pessoas que viveram esse momento diziam que parecia que o Brasil ia atender ao modelo OSE, por exemplo. E nós, o Tadal, batalhava do lado das teles e do governo brasileiro, tentando convencer os caras a, inclusive, aceitarem o famoso protocolo TCP e IP da internet, porque aqui no Brasil era só OSE e ISO e ninguém vai entrar com esses outros protocolos esquisitos. Mas depois, o modelo TCP, a gente vai ver que foi um modelo de fato, foi algo que surgiu, que não existiu essa padronização tão definida, mas que se tornou um modelo de fato, que é aquilo que definiu, que a indústria adotou e que usa até hoje. Então, ele vem a ser uma alternativa que veio principalmente do esforço do governo norte-americano, que era uma iniciativa usada, uma arquitetura, uma pilha de protocolos, que foi utilizada para integrar a rede ARPANET, que foi uma das primeiras, que a gente diz a avó da internet. Além disso, o TCP e IP possui quatro camadas. Então, aqui quando a gente compara o TCP e IP com o modelo OSE, a gente vai ver que existe a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada internet, que vem a ser mais ou menos a mesma coisa que a camada de rede e a camada de enlace. E existem outras camadas, como por exemplo a apresentação, a sessão e a física, que não estão dentro das camadas do modelo TCP. Existem algumas críticas a respeito do modelo OSE. Lá quando ele surgiu, se pensava que ele ia ser uma solução que ia dominar o mercado, mas algumas razões impediram essa consolidação. Então, dentre elas, disse que ele surgiu num momento ruim, ele tinha uma tecnologia ruim, ele teve implementações ruins e uma política ruim. Então, o que seria um momento ruim? Olha, dizem que um padrão não pode surgir nem muito antes que a própria indústria venha se autorregular e nem muito depois, porque as indústrias tendem a adotar alguma solução. Quando é muito antes, todo mundo fica com medo e ninguém segue nenhuma definição. E quando é depois, todo mundo já está seguindo aquele padrão, então ninguém vai mudar. Então, o OSE não conseguiu acertar esse timing. Então, por isso disse que era um momento ruim. Além disso, a tecnologia ruim foi porque não foram criadas boas implementações, não funcionava direito. A gente vai ver que essa tecnologia e essas implementações tem muito a ver com a forma como as próprias camadas eram divididas, porque algumas eram super sobrecarregadas, algumas definições não ficaram tão claras no momento de se criar as implementações. Então, acabou que não funcionou tão bem assim. Então, automaticamente, se a tecnologia é ruim, as implementações são ruins e o mercado costuma não adotar. Por quê? Porque compromete o desempenho, a eficiência do serviço como um todo e isso é um problema. As políticas ruins seriam basicamente essa guerra entre os burocratas e essa visão mais mão na massa mesmo, mais prática, que seria um dos pesquisadores e dos programadores. Então, por isso se diz que existia um modelo que foi uma política ruim, né? Por isso que se fala que existia uma política ruim para a adoção do modelo Ozi. O modelo TCPIP, ele também tem seus problemas. Por quê? Porque necessariamente, se a gente for parar e analisar ele com calma, ele não diferencia conceitos-chave que tem lá no modelo Ozi. Então, por exemplo, não está bem definido o que é um serviço, o que é uma interface, o que é um protocolo. Além disso, ele foi criado de uma maneira muito engessada, de maneira que não poderia representar outras pilhas de protocolo que não fosse a TCPIP. Outra questão, a camada de rede host não é bem uma camada e sim uma interface que está localizada entre a camada de rede e a camada de enlace de dados. Outro ponto importante é que não existe uma distinção entre a camada física e a camada de enlace. Normalmente, quando a gente estuda o TCPIP, a gente faz uma espécie de uma mistura entre o modelo Ozi e o TCPIP. Por quê? Porque normalmente os cursos e os livros abordam o modelo TCPIP como se tivesse a camada física. Então, ele vem a ser um modelo meio que híbrido, daquilo que a gente já estudado. Então, esses aqui seriam as definições entre o que é o modelo Ozi, o que é o modelo TCPIP, quais são os pontos positivos e os negativos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!